Olá pessoal, então vamos dar continuidade aí para a nossa segunda semana. Essa semana nós vamos tratar do assunto que é cenário da demanda de alimentos. E aí essa demanda de alimentos aqui vai estar envolvida mundo e Brasil. Esse tema, eu vou puxar aqui para quando a gente olha aqui todo o contexto global. E aí eu vou fazer alguns destaques aqui que é importante para vocês entenderem como é que eu vou segmentar essa abordagem. A primeira coisa quando a gente pensa em cenário, o cenário envolve um estudo do ambiente externo. E esse ambiente externo ele vai estar focado, avaliando as variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Uma outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha em cenário, é que a gente está de certa forma olhando o passado e o presente. E de acordo com esse entendimento passado e presente, com os cenários desse ambiente externo de variáveis qualitativas e quantitativas, a gente acaba podendo traçar uma tendência para o futuro. Lembrando que isso aqui é meio que você criar aí uma bola de cristal e está tentando ver ali uma tendência, que pode ser que ela ocorra, pode ser que não. Mas nós vamos aqui, eu vou me arriscar em traçar algumas tendências que relacionam a caprino e ovino nesse cenário mundial e também no nosso cenário nacional. Dentro desse contexto, o que a gente pode e a gente vai abordar aí? Alimentos para atender a demanda da população mundial. Eu vou trazer alguns aspectos aí que vão conectar com o que a gente falou lá naquela primeira aula de origem e domesticação dos animais. Então, todo aquele processo de domesticação, ele potencializou o crescimento populacional, ele fez, ele criou ali um cenário para a gente moldar ali a nossa estrutura de organização como sociedade, uma série de coisas e agora a gente vai começar a ver como é que a gente atende essa demanda populacional no que se refere aos alimentos. E aí, dentro desse questão, o que eu quero trazer para vocês? Existe uma relação entre a demanda mundial de alimentos e essa demanda, ela vai existir uma proporcionalidade aí com a demanda de alimentos da caprino e ovino. Mas lá na frente, quando eu for destacar isso aí, vai ficar um pouco mais claro para vocês a questão da proporcionalidade. Mas esse é um tema que é bem extenso, ele envolve aí todo um passo ali para a gente caracterizar o que a gente tem no cenário mundial, um cenário brasileiro, e aí eu resolvi, para não ficar muito grande os nossos vídeos aqui, eu vou fazer uma caracterização com foco no alimento em si, no que a população aí tem demandado, isso tanto para nível mundial quanto brasileiro. Depois disso, eu vou mostrar nesse primeiro vídeo aqui essa questão da proporcionalidade da demanda de alimentos. E aí a gente caminha para um segundo vídeo que vai mostrar mais especificamente os países, quais são os principais países produtores de caprino, de ovino, dentro dos seus produtos. E num terceiro momento, nós vamos discutir mais com foco em Brasil. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar um pouco mais da demanda de alimentos. E aí eu quero trazer uma visão geral. Nosso cenário mundial, quando a gente olha isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse cenário mundial é a nossa população. Então, o que a gente sabe e o que a gente tem hoje de consolidado, que é o nosso presente? A gente tem aí 7,7 bilhões. Lembrando que a gente vive uma curva de crescimento populacional exponencial, que vocês viram isso de uma forma dinâmica lá naquele link que eu passei, que era da simulação do desenvolvimento populacional ao longo dos anos, desde lá do primeiro ano até os dias atuais. E o que a gente tem hoje é essa população de 7,7 bilhões. E uma das coisas que é importante a gente avaliar dentro dessa população é a relação de pessoas na cidade e no campo. O que a gente tem hoje para o mundo? Nós temos 44% das pessoas, desses 7,7 bilhões, eles estão na zona rural. E 56% já está no campo, na cidade. E isso é importante porque já muda um pouco aquele cenário que lá atrás era de mais gente na roça e menos gente na cidade. Isso já se inverteu e essa tendência é que ela aumente. Uma outra coisa que a gente tem nesse presente e é um aspecto muito forte e é o que tem direcionado os esforços dentro da área de agropecuária é a questão de demandas de alimento. Só que quando a gente olha mais com detalhe para entender essa demanda de alimento, um aspecto que chama a atenção é que um terço dos nossos alimentos, os alimentos produzidos, eles são perdidos. Isso aí gera para a gente uma situação muito complexa porque em 2019, os dados lá da FAO, eles indicam que 821 milhões de pessoas passaram fome. E aí você vive uma coisa meio complexa que é você produz o alimento, só que esse alimento tem uma ineficácia, seja no seu transporte, na colheita, entre outras etapas ali, até que ele consiga chegar ao consumidor e que isso vai fazendo com que um terço disso seja perdido. Então, assim, é um aspecto para a gente pensar muito bem aí como reduzir só essa perda, a gente já estaria aí atendendo a uma demanda de alimentos. Lógico que tem crescimento, mas esse é um aspecto importante a ser pensado. Uma outra coisa que a gente tem que pensar nesse cenário mundial é com relação à nossa área de produção. Então, o espaço que nós temos de terra que são possíveis de você gerar ali uma agricultura, uma produção de alimentos. Então, nós temos aí 5,1 bilhões de hectares. E essa distribuição entre florestas e agropecuária ela está mais ou menos em torno de 50% para agropecuária e 37% para floresta. Lembrem desse número, porque essa é uma comparação interessante da gente fazer com o Brasil. Então, a gente tem 50% da área do mundo sendo utilizada para agropecuária, 37% em floresta. Depois a gente vai comparar esse número com o Brasil. E aí, por último aqui, desse 50% da área que está sendo utilizada com a agropecuária, como é que ele está distribuído? Então, a gente tem 23% dentro da agricultura e 77% para a pecuária. Então, vejam, e isso aqui é um dado que depois a gente vai trazer um pouquinho mais de discussão com ele, que a gente tem uma grande área sendo usada para a pecuária e uma menor área sendo usada para a agricultura. Isso aqui vai gerar depois uma guerra de forças. Então, vou passar aqui cada um desses temas só para a gente mostrar algumas tendências. O que é a tendência que já é mais evidente para nós em relação ao crescimento mundial? Tendência de crescimento. E aqui é um trabalho da FAO que ele mostra como é que vai ser o desenvolvimento da população. Então, você tem aqui esse eixo podendo chegar entre 9 acima de 12 milhões de pessoas, de bilhões de pessoas. Esse aqui é o intervalo de confiança que a gente tem, mas é esperado que a gente tenha esse desenvolvimento aqui. Então, nós vamos crescer. E aí, quando a gente olha e nós vamos crescer, o que a gente tem que pensar? Por exemplo, regiões ou países aqui, Austrália, Nova Zelândia, a Oceania como um todo, ela não vai alterar muita coisa. Se a gente pega aqui, América Latina, região do Caribe ou norte da África, o que a gente vê aqui? Um crescimento, e se eu pegar a América Latina, uma estabilização. A Europa, estabilização. Os grandes crescimentos, eles vão ocorrer nessas regiões aqui, na África, no centro aqui da Ásia, e aqui já vai cair um pouco aqui na Ásia. Está vendo? Então, o que a gente vê? Na verdade, você tem um crescimento, depois isso vai ter uma queda, um declínio. Mas essa região aqui, ela tende a crescer consideravelmente. Isso é importante falar, porque o contexto como um todo, no globo, na Terra, ele vai ter crescimento, mas o crescimento, ele é em determinadas regiões. E essas regiões, elas vão crescer muito pautada no que a gente já viu daquele vídeo, que é acesso à saúde, condições sanitárias, acesso ao alimento, que é, hoje, muito deficitário nessas regiões. E a partir do momento que as pessoas que estão lá nessa região passam a ter acesso a isso, você consegue aí ter um amplo desenvolvimento e provavelmente em algum momento lá no futuro, isso aqui também vai ter uma estabilização ou, muitas das vezes, até um declínio aí. Vai depender da nossa dinâmica de desenvolvimento depois como sociedade. Nesse primeiro momento, quando a gente olha o desenvolvimento, o crescimento populacional é exponencial, mas isso é nesse momento. Pode ser que depois lá a gente tenha uma alteração desse, de como a gente cresce. Então, essas são as principais locais que vão ter crescimento até 2050 e depois de 2050 as projeções elas devem se ajustar, que toda projeção tem. Uma outra questão aqui é a questão do êxodo. A gente tem tendência a êxodo rural e esse êxodo aqui, quando a gente olha, então, a população urbana aqui em azul, que ela está aumentando consideravelmente, a população rural caindo. E o que a gente tinha? 70% na rural e 30% urbana. Isso aqui em 2020 passou para 56, e 44 e a gente tem aqui uma perspectiva, lá no de 2050 chegar a 70% e 31%. Grave esse número, 70% e 31%, ou 69% e 31%, que é a relação de pessoas no campo e na cidade em 2050 para o mundo, para a gente comparar depois com o Brasil. Uma outra coisa que já comentei lá, mas é importante a gente falar da questão da tendência de demanda, quando a gente olha a demanda por alimentos, então aqui a gente tem a demanda global de alimentos e a gente tem o mesmo desenvolvimento lá que é o que? É um grande aumento dessa demanda em função desse crescimento de pessoas e o que esse trabalho aqui, um trabalho de 2008 ele traz para a gente, ele traz uma discussão muito interessante, eu vou passar esse trabalho para vocês depois para que vocês possam ler ele. 71% do alimento requerido ele vai ser com uma necessidade adicional, então a gente vai ter que aumentar essa produção, então não tem como não aumentar essa produção e aqui a gente tem um crescimento da população de 98% até 2000, a produção aumentou 146%, você teve aqui a produção mais do que dobrou, o uso diário aqui teve um 8%, mas o que a gente começa a ver aqui houve uma expansão, mas aqui a gente vai ter que ter produtividade e esse trabalho ele traz uma coisa que é bem interessante que é o seguinte, quais são as megas tendências, então por exemplo a gente vai ter que ser usar os alimentos, as fontes de alimentos de uma forma mais restrita, então a gente vai ter alguns movimentos por exemplo de mudanças climáticas, a questão de saúde ela sempre vai estar em mente, então por exemplo a idade da população ela está aumentando, então a gente tem risco de doenças crônicas, tem uma série de questões que estão surgindo aí que são mega tendências, uma outra questão é o consumidor ele começa a ter mais demandas, ele começa a ter busca por diversidade de alimentos, você tem aí uma série de aspectos que estão sendo levantados de preferências individuais, de estilos de vidas que estão direcionando ao tipo de alimento a ser consumido, a outra coisa é que a gente tem um único mundo, essa questão hoje se discute muito um mundo, não se discute uma região ou outra, e uma questão mais da demanda de alimento, mas um alimento mais sofisticado, onde a gente vai ter plataformas de e-commerce, uma série de questões que estão nos moldando como sociedade e isso tem vindo forte e com esse momento nosso de pandemia isso ficou muito mais evidente, principalmente quando a gente pensa aqui nessa questão de e-commerce. Esse trabalho ele traz três abordagens aqui para que a gente consiga atender essa demanda global, e aí eu acho interessante trazer para vocês para que vocês comecem a pensar nisso. A primeira possibilidade que a gente tem aqui é reduzir a demanda, por exemplo, de que forma? Por exemplo, eu posso reduzir a perda de alimentos que vai da fazenda até o consumidor, essa perda ela é extremamente importante para que a gente tape ali um buraco de demanda de alimentos, porque eu estou produzindo e eu estou perdendo, se eu diminuir essa perda vai chegar mais alimento para o consumidor. Uma outra coisa é reduzir o consumo exagerado na dieta das pessoas, então uma dieta mais equilibrada ela passa a ser importante. E aqui começa a se discutir alguns aspectos sensíveis, que é um rebalanceamento, por exemplo, do componente de animais nas dietas futuras. Aquela questão do uso de mais alimentos vegetais, uma série de coisas que podem impactar na forma com que a gente consome nossos alimentos. desenvolvimento, por exemplo, de combustíveis mais interessantes, de tecnologias também são alguns aspectos. Então ele destaca aqui algumas tecnologias como a preservação de alimentos, fermentação, análise de dados, epigenética, parte genômica, uma nutrição personalizada, fontes de proteína, você vai ter aí uma série de aspectos que poderiam ser trabalhado pensando nessa mudança e nesses aspectos da demanda. O outro ponto é a questão da expansão da área de terra. Mais para quê? Para a agricultura e menos para a parte de pecuária. Lembra lá daquela relação que eu falei de 23 e 77? Então, esse é um ponto que está sendo bem debatido esse trabalho, traz essa discussão e com certeza a gente vai ter que começar a repensar isso aí. o uso de irrigação, aumentar a eficácia de produção, a expansão, por exemplo, da aquacultura, a gente tem alguns locais ainda diminuir esses gaps, a questão, por exemplo, de potencial genético e aí que entra os genômicos da vida, você aumentar a capacidade produtiva, que seria a intensificação e desenvolvimento de novos sistemas de criação com um uso mais intensivo da água e da terra. Então, ele destaca aqui de tecnologias importantes, por exemplo, a questão de modelagem do ambiente, irrigação de precisão, agricultura de precisão, análise de dados, sistemas de agricultura urbano, a questão aqui de genômica e fenótipos, tanto de planta quanto animal. Então, assim, vejam que são várias abordagens possíveis aqui. E uma última aqui é evitar perdas, por exemplo, a manutenção, por exemplo, da questão de biosseguridade de alimentos, resistência a doenças, a qualidade do alimento produzido, evitar, por exemplo, erosão, degradação de água e solo, questão de alteração ou mitigação de coisas que podem atrapalhar a manutenção do alimento ou a seguridade dele, evitar a alteração de clima. Então, uma série de pacotes que vão surgir para que a gente tenha um trabalho para evitar essas perdas. Então, vejam que são várias correntes ou vários direcionamentos que vão alterar, sem dúvida nenhuma, a forma com que nós trabalhamos para que a gente de alguma forma consiga atender toda essa demanda global. Então, esse é um assunto muito importante e que vai direcionar os nossos esforços para o futuro. Na questão de pessoas desnutridas, o que a gente tem aí? 821 milhões de pessoas ainda passando fome, isso é um projeto da FAO de acabar com a fome do mundo até 2030, mas é um projeto desafiador, teve até algum regresso na eficácia desse projeto, a gente tem uma crise muito grande pela frente e isso vai ser aí mesmo um desafio de todas as pessoas envolvidas na produção de alimentos. A questão da área no mundo, o aumento da produtividade é a tendência e aqui o que eu quero trazer de discussão? O que a gente tem lá? 50% daqueles 71% de terra habitável é da agricultura, que é aqueles 5,1 bilhões de hectares. Aqui a gente tem 37% de floresta, 77% é para uso da pecuária, 23% para a parte de produção da agricultura. E aí o que a gente tem aqui? O suprimento das calorias globais, 77% representa 18%, 23% representa 82%. E o suprimento de proteína global, esses mesmos aqui vão representar 37%, esses 23%, 63%. E o que que traz para a gente aqui? Aqui realmente é um ponto de se pensar e a necessidade de intensificação ela é inevitável e realmente se você for analisar esse equilíbrio aqui ele vai alterar. A gente vai ter uma expansão provavelmente dessa atividade e uma retração dessa atividade. É só uma tendência que analisando os dados eu acredito que vai ocorrer. em contrapartida o que que nós temos de possibilidade? Uma intensificação desse processo para que a gente consiga atender a demanda de alimentos que ela vai aumentar. A gente vai ter uma área menor mas vai ter que haver intensificação. E aqui o uso da área ele mostra aqui que a gente até ali mais ou menos em 2000 e pouco houve expansão e agora essa expansão ela vem diminuindo. Então é o uso da área como um todo no mundo. E aqui os principais áreas por país então a gente tem aqui China, Austrália Estados Unidos e o Brasil está aqui em quinto. Então isso mostra o Brasil como um grande território para a produção de alimentos e é o nosso papel como um país alimentar o mundo. Um dos países responsáveis por alimentar o mundo. E aqui a gente chega na questão da proporcionalidade que eu comentei. Então o que acontece? A gente vai ter aumento de demanda de todos os alimentos e proporcionalmente essa demanda de alimento que veio aqui ela vai existir lá em 2050. Então essa proporcionalidade de alimento ela garante para a gente um mercado mesmo que seja um mercado de uma fatia menor mas ele vai existir e ele vai aumentar. Então a gente vai ter menos áreas a gente vai ter que ser mais eficiente para a gente conseguir atender uma demanda crescente de alimento. Essa é uma coisa importante dessa proporcionalidade da demanda de alimentos. o que a gente tem então aqui de mensagens que a gente vai trazer aqui? Crescimento populacional é uma tendência e é esperado que realmente ocorra. As regiões da Ásia e África são as regiões onde vai ter os crescimentos os principais. A gente tem urgência em diminuir o desperdício dos alimentos lembrando que um terço desses alimentos são desperdiçados. Grande quantidade de pessoas passando fome no mundo nós estamos falando de 821 milhões de pessoas em 2019 passaram fome no mundo isso aí é um número assustador e inadmissível a gente não pode ficar quieto com isso. Necessidade de produzir mais alimentos em função desse crescimento menor número de pessoas no campo isso aí gera para a gente o maior desafio em produzir os alimentos então a tecnificação ela passa a ser importante porque a gente vai ter que produzir mais em um espaço menor e com menos pessoas trabalhando para isso então sem dúvida nenhuma a tecnificação ela é o caminho e a gente vai ter formas alternativas de produzir alimentos a gente vai trabalhar com tecnologias para aumento de potencial genético alteração de genoma uma série de coisas para que torne possível a gente atender essa demanda vamos lá agora o outro lado pensando no Brasil mais especificamente a gente tem 210 milhões de pessoas nossa relação hoje do campo é 87% de pessoas na cidade e 13% no campo então se você comparar isso com o que tem no mundo já é absurdamente muita gente na cidade quando a gente compara o mundo como uma média o Brasil já é um país muito urbano e com uma baixa concentração de pessoas no seu interior nas roças e o que a gente tem como característico o Brasil é um produtor de alimento ele é um exportador então ele é um país que tem como natureza capacidade de produzir e exportar alimento a gente tem um território grande onde a gente está falando de 851 milhões de hectares e aí quando a gente olha que eu pedi para vocês também guardarem a nossa relação é de 66% de floresta e 30% de agricultura e aí esses 30% de agricultura eles transformam isso numa relação de 25% da agricultura e 70% aqui pecuária porque a gente tem áreas de pastos nativos e áreas de pastos plantados mas a gente volta naquela relação muito parecida só que com uma área de 30% então assim é uma área muito pequena para que a gente consiga produzir então assim esse é um ponto que é muito discutido hoje e é importante que vocês tenham esses valores então o que a gente tem de tendência a nossa projeção ela é de crescimento então quando a gente pega aqui a gente tem um crescimento depois de uma estabilização até 2050 mas a gente ainda vai crescer um pouco ainda como país a nossa tendência de êxodo esse aqui para mim é o mais assustador dos dados porque a gente tinha ali 63 e 36 a gente em 2020 está com 87 e 13 e a gente vai chegar a 92,4% da nossa população na cidade e 7,6% no campo 7,6% responsável por produzir não só a quantidade de alimento que é demandado tanto no interior do país como também para alimentar o mundo então assim existe um grande desafio existe um caminho muito longo aí de tecnificação de intensificação para uso eficiente das nossas terras tá então esse eu acho que é um ponto muito importante e merece ser destacado aqui nossas tendências nós temos um cenário promissor nós temos aí uma balança comercial muito positiva para a questão de exportação o Brasil aqui só um exemplo de carne bovina aqui o valor de 1,62 bilhão de janeiro a março de 2020 tá então um período muito curto de arrecadação e a gente tem aí vários alimentos aí que nós somos os pioneiros e os mais importantes exportadores no mundo aqui são os destinos né os top 10 destinos aonde a gente tem a China como principal comprador Estados Unidos Argentina países baixos Singapura Alemanha México Espanha Canadá e Japão aqui tá então você vê que a China é um grande consumidor dos produtos que nós produzimos a diária né eu acho que essa figura aqui provavelmente vocês já viram né nós estamos falando aí aqui ó de 851 milhões de hectares desses 851 nós estamos falando 63 66% em áreas de preservação tá e aqui esse número não mostra um dado que é esse gráfico que mostra que é o seguinte ó desses 66 25,6 estão dentro dos imóveis rurais tá então isso é uma é um aspecto muito importante da nossa produção de alimentos nós somos responsáveis por um alimento extremamente sustentável tá o produtor brasileiro ele é responsável por uma conservação de área de floresta que nenhum outro indivíduo no planeta tem então eu acho que essa é uma menção que deve ser feita e vocês como técnicos precisam ter esses números na cabeça tá os nossos 30% aqui ó a gente tem pastagens nativas pastagens plantadas lavouras florestas e as nossas infraestruturas estão aqui ó 3,5 tá então nosso país ele é muito grande em área destinada a vegetação e protegida e preservada então nós não podemos ignorar isso e é passou da hora de usar desses dados pra dar credibilidade aos nossos produtos que estão sendo exportados e valorização pra esses produtos então o que que a gente tem aí de grandes tendências eu acho que esses cenários eles são importantes pra gente ver então nós temos um país muito bem estruturado para a produção de alimentos e a gente tem aí uma vocação pra produção de alimentos agora existe uma inabilidade como estruturais pra ser vendido de forma mais clara existe e a gente precisa de um trabalho sério e de longo prazo pra que isso realmente possa consolidar então eu não estou falando de um cenário de um dois anos estou falando de uma tendência de anos mas esse é o cenário que a gente tem e o Brasil tem tudo eu escutei recentemente o Brasil tem que deixar de ser o país do futuro pra ser o país do presente eu acho que já está na hora de virar presente e não o país do futuro então pra gente fechar aqui a nossa alta demanda de alimentos necessidade de melhorar a eficiência produtiva a sustentabilidade segurança alimentar vai entrar a questão de certificação rastreadibilidade e aí sem dúvida a gente tem uma elevação do nível de escolaridade cobrança por isso maior exigência do mercado consumidor interesse por produtos naturais e orgânicos necessidade de conexão do campo da cidade afinal de contas nós vamos ter praticamente 93% da população na cidade e um grande potencial pra alimentar uma boa parte do mundo então acho que está na hora de a gente ser o país do presente não o país do futuro bom essa é a primeira parte aqui eu volto para a gente conversar já num segundo vídeo para falar mais dos países produtores e o o o